e aí galera tudo bom com vocês então pra quem não me conhece a sua bolinha eu faço live de blaze lá no tweet e pretendo começar a trazer conteúdo aqui no youtube também nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre a interface do jogo pra vocês primeiramente nós temos aqui o lumena shopping aqui nada mais é do que o cash shop comum como qualquer outro jogo além como montarias além disso aqui também tem a aba de código onde você pode estar aplicando os códigos como por exemplo esse código disponibilizado recentemente que dá umas tinturas eu vou deixar também o código na descrição do vídeo certifique justamente que não tem um espaço porque quando saiu o código do beta tinha muita gente com problema por conta de espaço vem aqui no final aperta delete umas três quatro vezes para garantir que não tem espaço feito isso é só dar enter que você aplica depois temos o anciente altar aqui é onde você vai adquirir as suas blessings através de tickets que você ganha de diárias do jogo que eu vou explicar um pouco mais em um outro vídeo sobre diárias além disso também além dos tickets você também consegue comprar com starseeds ou se você preferir você também consegue comprar com cash depois temos o battle pass que como qualquer muitos jogos é onde fica o passe de batalha onde você pode vir em missões para verificar as missões do passe de batalha como por exemplo aqui que eu tenho que fazer 36 dgs eu fiz apenas 27 eu vou ganhar cinco pontinhos aqui no passe para ele o par de nível depois temos a aba de matchmaking que nada mais é a aba de dungeons que nada mais é a aba de dungeons que também pode ser acessada apertando h aqui você encontra todas as dungeons eu aconselho vocês a vir nessa aba aqui de dungeons que aí fica mais fácil você consegue ver separadamente dungeons de dois players cinco players aqui são as vezes que são as mais difíceis né que onde dropa os melhores itens a galera inclusive que tá agarrada aí no guia de por volta de um carro e sem não sabe o que fazer ó fica recomendação aí de ruxar essa dg aqui que ela é muito boa porém também é muito difícil também as time dungeons que são dgs onde ocorrem em dias específicos da semana de dois e cinco players também o battlefield e o ar lords arenas são arenas pvps temos o wardrobe que é onde você pode guardar as suas roupinhas outfits aqui eu só tenho essas duas mesmo temporárias que eu peguei do evento e esse chapéuzinho que eu ganhei porque eu sou pobre então sou do roupinha free a união é onde você vê o progresso da sua união você também pode estar vindo aqui nessa outra aba onde você confere os bufes da união e aplicando eles assim como eu fiz aqui que eu apliquei três bufes de união depois temos o quest log que é onde fica as suas quest no caso você tem alguma dúvida de certo você pode vir aqui ler a quest para tentar entender as quest completas e aqui são aqueles documentos que você acaba achando pelo mapa em quest e etc a sua bag que é onde fica os seus itens aqui são seus equipamentos consumíveis é onde fica os seus itens consumíveis como o próprio nome diz como potes e tudo mais os itens em geral como itens de fortificar itens de craft e afins suas fishing tunes que são as suas ferramentas para pescar no meu caso aqui só tem essas iniciais porque eu não pesco mesmo a aba de campanha que mostra seu progresso na quest história do jogo você pode também tá clicando aqui nela para resgatar as recompensas aqui ó aqui no caso eu tô quase pegando essa já já o pego tria os e tríquetes que é onde você vê os seus ativement e os pode aplicar os seus títulos como eu fiz aqui apliquei esse título você não ganha nada com isso é só questão de gosto mesmo pode pegar o que você quiser não influencia em nada as suas skills aqui onde você tem as suas skills você pode tá upando elas através do seu sp que é adquirido de várias formas no game os seus combos da sua classe as suas blessings que você vai liberando conforme vai upando no game as suas skills de classe que você pode estar também liberando a partir do 30 várias skills como eu estou aqui além disso aqui fiquem atentos que para as passivas funcionarem elas têm que estar equipada ou seja você perde uma quest portanto perde uma skill portanto se eu vim aqui por exemplo colocar healing nova no lugar daquela eu vou ter blades of justice e healing nova ativas porém aquela passiva da blesses of justice não vai funcionar mais para ela funcionar eu tenho que estar com ela aqui equipada assim como qualquer outra skill todas as skills ou seja eu acabo perdendo uma skill com isso depois temos o estábulo que aqui é onde você consegue registrar as suas montarias você consegue ver como adquirir elas e tudo mais algumas delas você consegue adquirir em dungeons também aqui aba do marketplace você consegue ver os itens que você favoritou no caso aqui eu favoritei essas duas blessings que eu tenho interesse em comprar porém você ou se eu clicar aqui ó eu não consigo adquirir para eu comprar elas eu tenho que aqui está indo no npc que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês a tendência é onde fica o seu calendário que você tem o seu calendário você pega as recompensas diárias a tendência streak é onde você pega as recompensas por tempo logado aqui é o tempo da semana logado depois nós temos as suas reputações de craft para ver o seu craft e as suas reputações nos lugares aqui eu tenho muita também por conta das quests diárias de reputação que eu faço né competição de peixes eu não pesco então tem o zero o friends aonde você também pode acessar pelo word map apertando m aqui é onde você vê a sua lista de amigos aonde você recebe e vê os seus invites os seus usuários bloqueados aqui são recomendados pessoas que você encontrou no mapa fez alguma dg e afim aqui a aba de guild que você pode procurar guilds aqui no caso tem essas aqui recrutando as aplicações nas guilds que você deu join estão pendentes as guilds que têm interesse em te recrutar no caso tem essa aqui que eu não consigo recusar isso me dá muito toque é difícil temos a aba de party que é onde você vê quando você está em party você vê os membros da sua pt caso você queira sair você não sai é só segurar f que você sai da pt aqui apareceu que eu não estou em pt porque eu segurei f para demonstrar caso você queira invitar alguém basta digitar o nick dele aqui e apertar enter no caso aqui não funcionou porque é um fictício state eu não sei dizer o que que é porque eu ainda não liberei então quando liberar eu deixo alguma atualização aí pra vocês confirmação mensagem são as mensagens que você confirmou aqui no caso não tem nada porque eu acabei de logar aqui em options temos opções para você selecionar personagem caso você fique preso em algum lugar você pode estar dando escape mudar de canal você também pode mudar de canal fora dessa interface se passa a fazer caso você seja fora de combate tutorial aqui opções para você configurar o seu jogo inclusive aqui eu vou deixar uma dica que eu vi lá no grupo do facebook eu vou estar deixando a print em algum lugar aqui da tela do rapaz que falou você vem aqui em custo em gráficos custo coloca o light em quality em low e o post que isso melhora bastante seu fps e não muda praticamente nada no seu jogo bom agora explicando um pouco sobre os ícones que tem no mapa aqui nada mais é o correio quando você por exemplo você pode ver ali no meu canto direito do meu mini mapa que eu tenho duas cartinhas para você receber você é obrigado a vir no correio aqui foram os ícones que eu comprei só você vir clicar aqui bem simples aqui é o marketplace a aba que eu favoritei aqui é para você comprar você vender os itens e aqui são os itens meus que estão vendendo caso você queira você pode comprar também para me ajudar porque né vida está difícil no jogo aqui é o npc para você trocar o seu gold por starseed eu particularmente recomendo que você faça isso todos os dias você troque todos seu gold possível por starseed que starseed é a moeda que você usa para comprar coisas no market e muitas outras coisas esse outro npc é um npc de itens limitados onde você pode estar vindo nele interagindo com ele verificando aqui você pode estar comprando também como por exemplo aqui moedinhas que com moedinhas que eu salvei salvei de itens e starseed também runas aqui upgrade stone bastante coisa que você pode comprar nesse npc esse npc como etiquetinha aqui é um npc de montarias aonde você vem aqui caso você queira comprar uma dessas montarias mas acredito que você tenha uma melhor do que essa aqui são itens para você capturar montarias caso você queira capturar alguma para saber se a montaria é capturável ou não é só você procurar aqui na aba de estábulo o dai artesian é um npc nada mais menos que você pintar suas roupinhas você pode estar usando o código para pintar as roupinhas como eu fiz aqui com essa para você pintar as roupinhas você precisa desequipar o seu costume seu outfit você não consegue pintar com elas equipadas é bem simples não tem muito segredo aqui as bancadas de craft de life skill aqui é o de alquimia essas outras três são para você fazer armaduras e armas das classes esse outro npc aqui é aqui onde você vai dar encante nas suas armas aqui você pode ver que eu dei encante então não tenho como que eu só preciso dar outra pedra você pode vir aqui e dar um encante nas suas armas caso você queira e também é nele aonde você desvincula os seus itens para que você possa estar vendendo eles depois no market esse npc com um cachotinho na cabeça aqui é o seu baú aonde você pode estar guardando seus itens como eu fiz aqui eu guardei alguns itens para que não ocupasse espaço na minha bag também temos um baú para conta como você pode ver mas eu não tenho nada aqui aqui do lado temos a fogueira que é o ícone de fogueira onde você pode estar vindo e dando salvage nos itens eu recomendo muito que você não venda os itens ou joga fora que você vem aqui de salvage porque você pode adquirir runas para poder estar dando upgrade nos seus equipamentos aqui também bom temos também aqui no minimapa o ícone de quests de prestígio que são liberadas a partir do nível 25 os ícones cinzas com o desenho aqui são as quests regionais caso ela esteja com uma ampulheta como tem aqui é porque eu já fiz alguns deles podem ser bosses outros só coletar itens alguns como esse aqui por exemplo eu tenho que matar 20 bichos são as regionais e adetam de tempos em tempos bom é isso então pessoal espero que esse vídeo tenha te ajudado caso ele tenha te ajudado de alguma forma deixa aí nos comentários caso eu tenha esquecido de algo também pode estar aí comentando lembrando que o código eu vou deixar aí nos comentários também para facilitar e também que eu faço lives lá no tweet então vai lá dá uma moral chega lá no chat bora trocar uma ideia e é isso aí bora upar bom é isso então pessoal espero que você tenha gostado caso você tenha alguma dúvida deixa aqui nos comentários ou cola lá no chat da tweet também pode ir lá não precisa ter medo de perguntar fica enchendo o saco se eu souber eu vou responder não tem problema nenhum beleza é isso então valeu guarda o próximo vídeo